Salve comunidade política mais engajada do YouTube, como vão vocês? Eu já tava com saudade de aparecer aqui em vídeo pra vocês no canal, finalmente nós encerramos esse ato aí. E eu voltei aqui rapidinho pra comentar uma notícia que o antagonista postou. E eu sinceramente, tem hora que fico até orgulhoso do nosso trabalho aqui, viu? De vez em quando alguém reclama, fala sobre argumentação, fala sobre o estilo de jornalismo. Isso aqui nem é jornalismo, gente, eu não sou jornalista. Mas esse pessoal aqui, que se diz jornalista, tem coragem de postar uma matéria com uma única linha. O hacker que roubou as mensagens de Deltan Dallagnol vai ser preso. Não, isso não é a manchete, isso não é a citação, isso não é a passagem, isso é a matéria todinha. Ademais, há um parágrafo inteiro que é, na verdade, uma transcrição do site Crosoé. Eu, sinceramente, teria vergonha de ser jornalista e fazer um serviço desse aqui. É por isso que eu não consumo, não adianta. Às vezes a pessoa vem, coloca link, coloca referência, coloca notícia. Desse tipo de site aqui, eu não pego notícia para poder falar para vocês como sendo uma notícia. Não pego nem da direita e nem da esquerda, esse tipo de coisa enviesada aqui. Esse pessoal já se declarou publicamente de direita, isso não é um segredo. A questão é que não é porque você tem um alinhamento político com a direita, que você tem que fazer uma porcaria de jornalismo nesse aqui. Mas, enfim, na única linha que eles colocaram, já fizeram um monte de alegações que são informações que eles tiraram daquele lugar, que eu não vou citar, porque isso aqui não procede, né? Independentemente do seu alinhamento político, eles colocaram o hacker. Primeiramente, de onde eles tiraram que há um hacker do discurso do Moro? É a alegação do Moro. No mínimo, jornalista sério, os quais eu acompanho, teriam colocado o suposto hacker alegado pelo ministro Sérgio Moro. Mas não, eles colocaram o hacker, que roubou as mensagens, então tem um hacker e ele roubou as mensagens, duas alegações, né? Que não tem fundamento na realidade e ainda apontam de Detan Dallagnol vai ser preso. Essa é a notícia. Ademais, tem o parágrafo que eu já citei e o parágrafo que é transcrito também é enviesado, não consuma essa revista Cruzoé e por esse parágrafo aqui já vi que eu não devo consumir também. Eu vou ler o parágrafo transcrito e já vou fazendo os comentários, ok? Eles falam, desde que as supostas conversas entre os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro começaram a ser publicadas no site The Intercept e em veículos parceiros do site, comparações com os hackers Julian Assange, Edward Snowden e Chelsea Manning foram ventiladas para tentar legitimar ou dignificar os atos criminosos cometidos no Brasil. Não existe uma tentativa de comparar esse hacker imaginário com estes outros hackers. Existe uma tentativa de comparar o caso, focando na característica de que a notícia tem que ser publicada independentemente da origem. Em nenhum momento Glenn ou qualquer um dos seus parceiros admitiu a existência de um hacker e não é uma tentativa de legitimar. Quem legitima isso é a Constituição. Eles estão apenas dando mais exemplos ainda, uma vez que a Constituição não é suficiente para os bolsonaristas, não é mesmo? Eles continuam. A ideia subjacente é a de que, ao roubar mensagens privadas e publicá-las, os envolvidos na nação brasileira estariam seguindo a trilha dos que revelaram dados secretos do governo americano em nome da transparência e do combate do abuso de autoridade. De forma alguma eu entendo que existe uma ideia de seguir a trilha de nada. Eles estão fazendo o que o jornalismo diz que tem que ser feito e, novamente, isso está amparado na Constituição. Não é o Glenn, não é o Snowden, não é os Estados Unidos. Nada disso é utilizado para legitimar. É apenas para ilustrar que, de novo, além de constar na Constituição, isso é feito em outros países. É um adendo. É aquele negocinho que você pendura no espelho retrovisor do seu carro para deixar mais bonito. Mas quem legitima isso, de novo, é a Constituição. Eles seguem, se este é o caso, então o destino dos hackers estrangeiros deveria servir de aviso. Após desafiar o sistema judicial dos Estados Unidos e da Inglaterra, Assange, Chelsea e Snowden levaram a pior. Os dois primeiros estão presos. Snowden só não teve a mesma sorte porque se exilou na Rússia. Olha que absurdo. Deveria servir de aviso para quem? Para o hacker imaginário? E, de novo, vamos admitir por um segundinho que existe um hacker. Pegando o mesmo exemplo que ele deu, o Glenn continua solto, inclusive recebeu prêmios pelo que ele fez. Esse pessoal, eles não são burros. Eles simplesmente quebram a lógica e brincam com ela, o malabarismo intelectual, para te levar para uma linha de raciocínio que não faz sentido nenhum. Como eu disse, vamos admitir que existe esse hacker que seja preso? E daí, eles vêm com essa estratégia barata, ridícula, de tentar inventar um hacker, ameaçar o hacker de prisão, intimidar o Glenn, difamar o Glenn. E daí, o Glenn pode ser quem for. Dentro do raciocínio, dentro da lógica, não faz sentido nenhum esse tipo de ataque. Você pode admitir tudo o que eles alegam. O Glenn é horrível, quer do mal, quer um espião infiltrado, nada disso importa. Essa estratégia de descredibilizar a fonte da notícia não importa para o que foi dito. O que foi alegado tem fundamento, tem base, tem substância. Inclusive, eu tenho uma pauta preparada para falar amanhã sobre a autenticidade dessas mensagens, mesmo das de texto. Uma vez que a denúncia foi feita, o que importa é a substância da denúncia. Exatamente o tipo de coisa que o pavão misterioso não possui. Vamos fazer que o ministro da Educação faz? Vamos mostrar com os chocolatinhos e um pouquinho do jeito bolsonarista também. Vamos lá. Imagina que a credibilidade que o Glenn possui, que ele traz consigo pelos prêmios que ele já ganhou, é como se fosse no relacionamento a beleza. É só aquele primeiro instante que te faz dar atenção para a pessoa que está falando. No caso do relacionamento, a pessoa que está passando na rua ou com quem você está interagindo ali. Você para para escutar o que o Glenn fala porque ele tem credibilidade. Mas a partir do momento que ele começa a falar, o que importa é o que está sendo dito. E a conexão daquilo com a racionalidade e com a realidade. No relacionamento é a mesma coisa. A beleza importa para que você pare para escutar, para observar as características que aquela pessoa tem. Se a partir de você parar, a pessoa não tem mais nada, abre a boca e começa a falar mito, 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 você passa para frente, entendeu? Então o pavão misterioso não possui a credibilidade para que a gente vá dar atenção para ele. E isso eu já critiquei aqui no canal. Não tem aquela beleza para você parar e, opa, vamos escutar o que ele tem para falar. Mas já que todo mundo parou para escutar, então vamos analisar o que ele disse. E o que ele disse é mito, mito, mito. Não tem substância. Então ele não tem credibilidade e as alegações dele não tem fundamentação na realidade. Não tem fundamentação lógica. Inclusive já trouxe vídeo aqui para mostrar que há até elementos flagrantemente falsificados na publicação do pavão misterioso. E para fechar essa parte, uma vez que o que o Glenn disse tem uma série de conexões com a realidade e faz muito sentido, a denúncia está levantada e é forte. Se o Glenn for descoberto, traficando ou envolvido em altos escândalos, isso não tem mais relevância. É possível entender isso? Pois bem, algumas pessoas estão falando nos canais aí que o bolsonarismo vai inventar um hacker falso, que vai jogar alguém na cadeia para poder contar uma narrativa e pagar para que ele deponha algum tipo de coisa. Eu não duvido, mas evito entrar nesse tipo de linha de raciocínio baseadas em suposições, em alegações, em acusações que ainda não aconteceram. O que eu queria trazer para vocês é justamente isso, que até jornalistas que moram fora do país e são bem remunerados fazem esse tipo de postagem aqui lixo, na minha opinião é lixo, e não estou falando isso porque é de direita, tem coisa da esquerda que eu não trago para cá, e não vou citar nome para poder não criar confusão com ninguém, mas esse tipo de página eu evito. E quando paro para dar atenção a exemplo do que eu acabei de explicar, o que importa é o que eu estou lendo, e o que eu estou lendo aqui é uma verdadeira porcaria. Não tem nenhum tipo de conexão lógica interna, e também como eu espero ter deixado claro, não faz nenhuma diferença para o caso Lava Jato. Muito obrigado pela sua audiência, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comentar alguma coisa, comenta aí o que você achou. É um prazer voltar aqui em vídeos novamente, eu espero que não aconteça outro tipo de parada desse jeito por enquanto. Até mais, tchau! Tchau!